Foi com muita fé, nessa ilustração que eu não dei bola para a ilusão Homem e mulher, irei em versão, bate forte o coração Meus amores, acabei de subir, meu novo IGTV, eu amo postar IGTV para vocês Vocês sempre prestigiando, fazendo aquele barulho bom Falei sobre o aplicativo em Salvador, o Tour Gourmet, um aplicativo massa Para quem gosta de comer fora, almoço, jantar e que gosta de uma comida boa Então vamos lá conferir Depois de uma super, uma super massagem, olha, que eu já estou aqui com isso Uma super massagem, método Renata França, para a gente começar o final de semana, hein, meu amor? Linda, maravilhosa, daquele jeito a gente está fazendo uma facial Que também tem a ver com o método? Sim, é Miracle Face Como é? Miracle Face Olha, é bom para quê? Para estimular? Drenar o rosto, melhorar o contorno Olha Deixar mais linda Maravilhosa Gente, melhorar o contorno para deixar mais linda para o final de semana é bom isso, hein? Muita, a maquiagem dura mais É, ressalta Perfeito, gente Não tem preço, método Renata Tchau 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 Orgia Gastronômica de Doce Sente só Brownie Fit Do Santo Congelado Com a pasta de amendoim deles Orgia Gastronômica de Doce 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 Atendendo a pedidos, hoje mais um tour gastronômico na minha cidade maravilhosa, Salvador, onde eu tenho muitos restaurantes gostosos. Hoje já acordei com aquele pique, já fiz aquela minha rotina que eu tanto amo, já me exercitei, já fui ao médico, já fiz foi coisa. Agora eu vou pegar uma pessoa especial, minha parceira de todo dia para qualquer programação, minha nanusca. Vou pegar ela e a gente vai definir onde vamos almoçar hoje. O que será que Dona Clarice quer comer? Vamos nessa! Mas o que você tá afim de comer hoje? O que o seu paladar quer? Então, eu tô assim, desejando desde antes comida japonesa. E você? Tá querendo também? Sabe o que eu tô na vibe hoje? Bife exposto. Diversidades, legumes, saladas, proteínas, sabe? Show! Você não sabe da maior. Por quê? Hoje você é minha convidada, boca livre, for free! Pensa num aplicativo irado que eu baixei no meu celular. Tour Gourmet. Galera, paguei apenas R$ 79,90 pela assinatura. Você pode curtir esse aplicativo, usar ele durante seis meses. Tem mais de 50 bares e restaurantes daqui em Salvador já cadastrados. Várias culinárias para você que adora comer fora, almoçar, jantar e que curte a gastronomia. Esse é o aplicativo, baixe já. E o melhor de tudo, o seu acompanhante, o prato dele sai inteiramente grato se você só paga o seu, se eu só pago o meu. Quem não conhece, baixe já e curta porque iradiza. Amor! Ai, que você já não gosta, hein, querida? É uma boquinha livre pra você ver. Preciso contar vários babados pra você se atualizar, já que você vai viajar, não sabe de muita coisa. Vamos nessa, eu tô aqui, eu tô te animada. Já estou aqui, me servindo no Mariposa. Gente, o Mariposa é uma linha de restaurante super saudável, que tem várias variedades. E sem falar, é um restaurante super aconchegante, super gostosinho aqui no Jardim Apipema. Vale muito a pena conhecer. Agora vamos atacar esse buffet. Olha quantas opções. Já estamos aqui no nosso primeiro prato do restaurante Mariposa. Eu falo primeiro prato, né, mana? Porque aqui é buffet livre. Você paga R$41,90 e come à vontade. Vários tipos de comida pra todos os gostos. Clarice, como minha acompanhante hoje, hein, mana? Não vai pagar, nossa conta vai dar R$41,90, porque pelo Tour Gourmet, o seu acompanhante, o prato é grátis. Gostei, né? É, é muito maravilhoso. Agora vamos atacar, porque, como a gente falou, primeiro round, muitas delícias ainda por aí. Maravilhoso. Ah, e outra informação super importante do app Tour Gourmet é quando você parar pra escolher seu restaurante, né, seja no almoço ou no jantar, é sempre bom, mana, tá lendo as regrinhas pra ver se o restaurante tá participando naquele dia do almoço e no jantar. Inclusive aqui o Mariposa, eles tão fazendo a parte do Tour Gourmet todos os dias, querida, pra nossa felicidade. Maravilhoso. Então, você que ainda não baixou esse aplicativo, baixa, porque vale muito a pena. Agora a gente vai se deliciar. Tudo certinho aqui. Tudo aqui, ó. Desconto R$41,99. Mais feliz impossível. Convidada 0800. Fizeram sendo maravilhosos. E não acabou por aqui, não, hein? Mais tarde tem Tour Gourmet. Olha onde a gente chegou. Agora a gente vai comer o melhor jantar da cidade. Estamos aqui bem felizes, na verdade, viu? Famintas de felizes. Aliás, sempre famintas. Sempre famintas. É um dos programas que a gente mais gosta de fazer. Dando continuidade ao nosso dia gastronômico com o Tour Gourmet, estamos no Oriente, que é o nosso queridinho. Isso é queridinho. Pra quem não conhece o Oriente, é um restaurante aqui de Salvador, culinária japonesa, culinária chinesa. E pense num preço justo. A gente ama, né, mano? E é uma qualidade sensacional. Sensacional. Ele está fazendo parte do Tour Gourmet, é um dos restaurantes que estão cadastrados lá no APP. Então agora a gente vai escolher. Eu vou deixar ela escolher. Eu vou deixar ela escolher. Não, eu quero suas linhas aqui. Gente, nove. Nossa. Maravilhosa. Um. Wow. Obrigada. Obrigada. Não, sente só Prazer, pizza japonesa Muito prazer E muita gente não conhece Ela é bem recheada, gente Trocante E você pode escolher Com a base A massa de arroz Ou de batata Deixa eu mostrar aqui Ela dentro Olha Galera, agora vocês vão dar Uma licencinha pra gente Que a gente tá se deliciando aqui Mas lembrando Baixe um aplicativo Porque vale muito a pena Vários restaurantes, tudo muito gostoso Não esqueçam Que meu cupom Carol Peixinho Me dá 20 reais No valor da assinatura Não percam, hein galera Beijo Tchau 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 Tchau